Essa terça-feira foi de violência no estado, moradores da cidade de Ibirama, no vale do Rio Pardo, viveram momentos de pânico na tarde de hoje. Criminosos atacaram duas agências bancárias e obrigaram populares a fazerem um cordão humano. Felizmente, ninguém ficou ferido. Segundo informações da Brigada Militar, com o cordão humano formado, alguns integrantes do grupo entraram nas agências do Banrisul e do Sicredi. Funcionários foram rendidos e os criminosos fizeram disparos de arma de fogo para o ar. O grupo fugiu em dois veículos, levando reféns, que foram soltos em seguida e sem ferimentos. A quantia levada neste assalto na cidade de Ibirama não foi divulgada. A Brigada Militar segue as buscas aos criminosos que teriam fugido em direção ao município de Arroio do Tigre. A Brigada Militar A Brigada Militar A Brigada Militar